Eu atendo mulheres que passaram por abusos, por tantas adversidades e elas aprenderam, sabe, a perdoar, a superar o trauma. E hoje eu uso essas mulheres para ser prevenção para outras. Por onde começa esse tratamento, vamos dizer assim, para mulheres que são tementes a Deus e que passaram por situações tão radicais, assim, tão difíceis? Primeiro, o tratamento, elas aprenderem a ser cheias do amor de Deus. Quando elas são cheias do amor de Deus, elas conseguem se auto-perdoar. O auto-perdão é muito importante. Tem muitas pessoas que estão na igreja hoje que são religiosas porque elas têm sentimento de culpa. Estão ali, ainda não têm a presença porque não se perdoaram. E quem não consegue exercer o auto-perdão não consegue perdoar o próximo. Então o tratamento começa através do próprio perdão, se auto-perdoando. Entendendo que é um ser humano que precisa do perdão, da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Tá? E depois ela vai conseguir trabalhar o perdão com o próximo. É o que Jesus falou. Ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, sentimentos, desejos e vontade. Com toda a sua força. E ao próximo como a ti mesmo. Porque você não pode dar aquilo que você não tem. Então ela tem que ser cheia da presença do Espírito Santo. E como é que acontece isso? Orando. Declarando. Lendo a palavra. Quando ela lê. Quando ela lê lá Romano 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que coisa linda. Deus já morreu por nós. E a gente já era pecador. E quando vê lá em Efésios 1, 13, que diz assim, que antes da fundação do mundo, Karina, você estava na mente de Deus. Eu já estava na mente de Deus. Deus já tinha todo o propósito para a sua vida pronto. E ele dá um livre-arbítrio para você decidir escrever. Então Efésios 1 é sobre isso que está falando. Olha, antes da fundação do mundo, diz que Deus já havia nos abençoado com toda a sorte de bênçãos no mundo espiritual. Eu creio que o mundo espiritual determina sobre o meu mundo emocional, sobre o meu mundo físico e sobre o meu mundo material. Então nós temos um espírito. E quando esse espírito está em sintonia com a presença de Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E aí eu tenho que usar a palavra. Romanos 8, 6 é lindo. Paulo escreveu nessa carta aos Romanos no capítulo 8, quando ele diz, os que são guiados pelo Espírito de Deus têm vida e têm paz. Olha que coisa linda. É por isso que o inimigo trabalha para que a gente não tenha uma aliança com Deus. Para que o Espírito de Deus não dirija a nossa vida. Porque quando você está lá, Paulo dizendo, os que são guiados pelo Espírito de Deus, que têm a presença de Deus, têm vida, vida plena, vida saudável e têm paz. Mas os que são guiados pela sua carne, pelo seu eu, pela sua vontade, o seu fim é a morte. Então, é engraçado que Freud fala duas coisas que aí eu concordo com ele. Para se referir... É uma morte diária, né? Porque não é só a morte que vai para a eternidade. Não, você tem que morrer para o seu eu. Então, escuta o que ele diz assim, nós nascemos com dois instintos. O instinto eros, que quer dizer vida, todos nós, porque nós temos essa sede de viver. Tanto que a gente, quando vai ao enterro, a gente não chora. Só que o cristão sabe que aquilo ali não é uma morte, ele está passando para uma vida nova. Por isso que, às vezes, as pessoas não entendem, que às vezes até num velório... Eu estive agora em dois velórios de duas pessoas bem conhecidas nossas. E ali a gente pode dizer, não, aqui é uma passagem. Mas a gente tem uma vida... Havia paz, né? Uma alma que é eterna. Há paz, não há esse desespero. Porque a gente tem a convicção da eternidade. E aí ele fala que todos nós temos o instinto de... Era o instinto de vida, de viver, e tanato, o instinto de morte. E eu vejo que o tanato e o instinto de morte entrou por causa do pecado. Porque lá no Éden não ia morrer, não ia envelhecer. Mas quando o pecado entrou, entrou a morte física. E entrou a morte espiritual, o distanciamento de Deus. Porque aquele casal conversava com Deus todos os dias. Mas a voz da serpente... Olha o poder da comunicação do inimigo, do mal. Então a gente tem que ter os ouvidos muito sensíveis para não ser levado pela voz do inimigo. E para isso, a gente precisa ter essa aliança com Deus, fazer uso da palavra. Por isso que o que mais Satanás quer é a ignorância do ser humano. Porque ele manipula o ser humano na ignorância. E o mundo também, né? O mundo secular, né? Quer manter o povo ignorante, que é massa de manobra. A gente vê as pessoas... Quanto menos conhecimento, se não tiver uma sabedoria do alto, ela é massa de manobra. A gente vê. As mídias sociais estão aí. Então, o ser humano, ele tem que buscar o conhecimento da palavra. O conhecimento secular é muito importante. Mas se você quer ter um discernimento espiritual, se você quer ser cheio da presença de Deus, use o manual. O manual é a palavra. Não abre mão. Eu amo ler livros, bons livros. Gosto de ler. Mas tem que ter uma leitura da palavra devocional. Tem que conhecer a palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim, que nós não temos que ser somente ouvintes da palavra. Mas praticantes. Mas praticantes. Porque o conhecimento, ele é internalizado através da prática. Quanto mais você pratica, mais conhecimento você vai ter. Mas você vai saber. Então, a gente tem que ler a palavra e praticar. Que aí o Salmo 1 diz, né? Bem-aventurado o varão, né? Que ouve a palavra, que mantém a palavra. Ele é como a árvore que é plantada junto a ribeiros de água. A qual dá o seu fruto na estação própria, certa. E tudo o que ele fizer vai prosperar. Eu creio nisso, Karina. Amém. Se o cristão tem uma aliança com Deus, ele não é imune de adversidade. Não, porque faz parte. Mas ele tem estrutura espiritual, estrutura emocional para superar essas adversidades. Não se desesperar e crer nas promessas de Deus. Pastora, olhando essa trajetória mesmo de fé de vocês e observando o mundo como está hoje, você percebe hoje as pessoas realmente mais frias na fé? Pessoas que buscam menos a presença? E aquilo que a palavra diz, né? Que o mundo, o coração do homem se esfriaria. Existe isso ou é só eu que percebo porque a minha cama caiu faz pouco tempo? Existe. Existe. Nesse capítulo aí, Jesus estava falando para o povo dele mesmo. Porque as pessoas se acostumam para o evangelho. Eu vejo assim, muitos filhos de crente que nascem até debaixo da benção de Deus, sabe? E vão à igreja, mas não tiveram. Por isso que é importante ter uma experiência real com Deus. Essa experiência do batismo com o Espírito Santo aos nove anos foi muito marcante. Essa experiência dessa mensagem que mudou a minha visão do reino, sabe? Para as coisas espirituais. abriu aquilo que eu entendi que Deus foi muito importante. Você teve algum período que você sentiu a fé esfriando? A gente tem momentos. Sim, claro. A gente passa assim. Como que você esquenta a sua fé? Então, claro. Existem momentos que a gente fala assim, que a adversidade... Você é abalado na fé. Sim. Você fica com medo. Você fica ansiosa. Não é que você acredite que Deus não vai... Mas você quer... Senhor, o que está acontecendo? Onde eu errei? O que eu peguei? Senhor, o que está acontecendo? Já passei por isso, sim. Sabe? Em momentos de adversidade na minha vida, difíceis que a gente enfrentou. Mas o segredo é essa chama do Espírito Santo. Você vai ler a palavra. Deus fala através da palavra. Deus usa alguém, sabe? Deus usa uma mensagem. Deus usa um louvor. Olha a importância até de estar na igreja. Mesmo fraco. Você que está aí... Ah, Elisete, eu estou indo à igreja, mas eu tenho feito algumas coisas erradas, estou dando um pulinho lá fora. Mas não deixa de ir, não. Porque eu creio no poder da palavra. A palavra tem um poder que é inerente a ela. Na hora certa, essa semente vai frutificar. Você vai ter a sua experiência. Eu atendo pessoas que falam, que vêm... Elisete, olha... Fui criado na igreja, me afastei, fui para o mundo, fiz tantas coisas. Mas lá a minha consciência vinha. Você está errado. Não é aí o teu lugar. Gente, isso é muito lindo, sabe? O Espírito Santo vai lá e incomoda a pessoa. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. E ele tem vontade também. Então ele se afasta. Mas ele... A pessoa sabe que está errada. E na hora certa, eu creio no poder da intercessão. Por isso que nós, como igreja, temos que interceder pela nação, pelo mundo. Porque a igreja está aqui para ser sal e luz, para dar sabor, sabe? Para manter ainda, sabe? A presença de Cristo nessa terra. Então eu creio no poder. Quando nós oramos por pessoas que estão longe de Deus, pelo mundo que está em trevas, Deus usa pessoas, circunstâncias, situações. Isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, você acha que Deus... Quantas pessoas estão sendo agora alertadas. Espera aí, tem alguma coisa errada. Isso aí é um despertamento. Eu vou à igreja. Eu preciso voltar. Porque eu estou vendo os sinais da volta de Jesus. Eu estou vendo como é que está o mundo. Então eu creio, sabe? No poder da oração da igreja, da intercessão, no poder da palavra que é lançada, de um livro que você dá para alguém, de um folheto, de uma palavra que você liga para alguém. Eu creio. A palavra vai ficar lá. Na hora certa vai surtir o efeito. E o que você falou nisso? Existem pessoas que estão dentro da igreja. Estão mesmo ali. São religiosos, acostumados. Mas eu creio que na hora certa, o Espírito Santo vai agir. E tem aqueles, claro, que a gente sabe, como Deus deu o livre-arbítrio, é o poder da nossa consciência. Para a gente decidir. Tem aqueles que estão ali e que infelizmente vão ouvir naquele dia. Olha, vocês estavam lá, mas vocês não tinham pacto comigo, não tinham aliança. vai, se afasta. É, porque a igreja não adianta. A Bíblia fala ali, está o joio e o trigo, crescendo junto. Então faz parte, né? o que é isso? A Bíblia fala ali...